Atenção, não é proibido usar o Facebook, o Instagram, nem o WhatsApp. Agora tem um problema. Tem pessoas trocando Jesus pelo Facebook, principalmente pelo WhatsApp. Vamos conferir? Pai do Senhor, irmã. Ah, eu não posso responder agora, não. Por que, irmã? Porque eu estou esperando uma mensagem. Uma mensagem? Sim! Que Jesus está voltando? Não, irmão, tu não tá sabendo. O WhatsApp é direto chegando mensagem. Fala os crentes, nem pra igreja estão indo mais. Misericórdia, a mensagem que salva é a que tá na Bíblia, que Jesus está voltando, irmã. Se liga! Não é a que tá no WhatsApp nem no Facebook. Te liberta, crente. Pra você concluir a nossa mensagem, vai ouvir agora o hino do Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Te liberta, crente! Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo. Vou te falar quem é que vai te matar. O Facebook, o Instagram e o WhatsApp é todo crente grudado no celular. Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo. Vou te falar quem é que vai te matar. O Facebook, o Instagram e o WhatsApp é todo crente grudado no celular. Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular Passa o dia, ele nem pega na bíblia Chega na igreja, não sabe o que vai falar Passa o culto totalmente desligado De vez em quando ainda olha o celular Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular O pregador tá ministrando a mensagem O pregador tá ministrando a mensagem Ainda pede pro crente glorificar Mas ele é tão ligado no WhatsApp Que a mensagem é a que tá no celular Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular Termina o culto, vai de carreira pra casa Chega em casa, não consegue nem jantar Vai direitinho pro Facebook e o WhatsApp Pra ver a mensagem que tá no seu celular Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular Há quanto tempo que talvez não dá o dismo E a oferta nem se ouve mais falar Mas é direto ligado no WhatsApp Pois nunca falta crédito no seu celular Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular Eu não entendo os crentes de hoje em dia Seja no lanche, no almoço ou no jantar Num restaurante pede a senha do Wi-Fi Pois é direto ligado no celular Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular O Facebook ele acaba casamento O WhatsApp faz o crente esfriar Vai à igreja, ele esquece até a Bíblia Mas não esquece de levar o celular Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular Tem muito crente morrendo, tem muito crente morrendo Vou te falar quem é que vai te matar O Facebook, o Instagram e o WhatsApp É tanto crente grudado no celular Música